Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa jornal semanário onde assiste a informação importante quando a Presidenta da República promulga o projeto de crédito-lei para o subsídio do dólar Atos Rua e o subsídio da Ney se for date para a família e para o rendimento mensal menos o dólar americano Atos Lima. Na nossa lei da nacional que é relacionada ao Guzmão, o subsídio do dólar Atos Rua e o subsídio da Ney se for date para a família e para o rendimento mensal menos o dólar americano Atos Lima. E a quarta semana, a Presidenta da República, José Ramuzorta, informa que a parte promulga o projeto de crédito-lei alteração da Rulog do decreto-lei nº 121 Ressin Rua e o subsídio do dólar Atos Rua e a cada uma cai. O chefe de Estado orgulho, também o governo, a opinião na sociedade civil, que altera o decreto-lei nº 121 Ressin Rua e o subsídio dolar Atos Rua e a família vulnerável. O que é que o governo, a sociedade civil, a Rulog do Canto, a Rulog do Canto, a Rulog do Canto, para o subsídio dolar Atos Rua e a família e a família e a dificuldade menos de 500. É, nós não informamos até os Estados Unidos. Loro, a Rulog do Canto, a Rulog do Canto, a Rulog do Canto. Então, eu concordo, portanto, a família e a família e o caixa, menos de 500 dólares, e a gente tem que buscar ajuda. Também a folha de produtos de importação sai roto, mina sai. Portanto, se remanar menos de 500 dólares, em cima apoio a Rulog do Canto, eu concordo. Decreto lei número 12.00 resinhito barra rejon rua rua nula resin rua conia basso insidio fim do ano bakada uma cadeia que tinha o caráter universal mais befo de família Sira e moris vulnerável no família Sira e vencimento mensal menos US$ 105.00 Orçamento e preve basso insidio fim do ano chamática de toque hitu resin no beneficiário Sira e há território Bem-vindas, Ximenez, GEMEN. 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 Bem-vindas, Ximenez. E a nafta, México é uma parte fraca, Liu. E a economista, a ser à esquerda, é a ideia que concorda. É a ideia que concorda com o free trade agreement. Mas, México manda a bolsa, a economia lava oem, ao ponto de presidente Trump, depois de Tama, exige quedas, renegociação, nafta, Tama, México, macabre nessa reta vantagem, Liu. Claro, Timor-Leste tem que preparar. Preparar o ensaio. E tem que capacitar o setor privado. Capacitar os discursos. Tem que ter diálogo, da lei da lei, diálogo simbólico. Tem que reunião regular, barra com o setor privado. Para que o ensaio, o governo, Béle, apoia o setor privado. Para que Béle desenvolva a Sírnia A, para sair nesse setor privado produtivo. O setor privado não becima o contrato dos seus governos. A fuente Timor-Leste aderba a Sírnia durante Tina Sanolorescim e a sexta Lóron Sanolorescimida, fula novembro, né? Ligou-se conferência alto nível Badala Ratnolo no Ratnolo Rescimida e a Camboja. Nação membro a Sírnia Sira concorda ona, no declara simo adesão Timor-Leste a tosai membro a Sírnia Badala Sanolorescimida o Estatuto Hanessan Observador. Maria Sampaio, Jemen. Banca da Sírnia considera que o governo RASIC facilita o que o ilegal é livre o setor privado. Relaciona sobre o Vibro Pesca Unidade Runulú Rescimida, Caixa Mamuk Unidade Hat, Cadeira Sofa Unidade Hat, Aquário Unidade Lima, Redi Pesca Unidade Runulú Rescimida, Motorizada e Marca Benelida, o Sassana Siraceluk, Nebetula e Herro Berling na Roma, foi nelaixer o documento manifesto que o Vibro Pesca não foi declarado. Banca da Sengerte considera que o presidente Ladiac não foi prejuízo, que o Estado também fez o processo legal. é uma evasão fiscal, mas eu não tenho o processo. Eu me acompanho no jornal, que está com o PSIC, que está com o processo, que está com o processo legal, e que está com parabéns para a Sira, que está com muita retenção, e que está com ilegalmente. Porque sem documentos é ilegal. E conseguiu uma evasão fiscal. não é a lei russi selo taxa. Deber serviço e a Comissão de Finanças Públicas termina a evasão fiscal. Também falsifica documento que devia, faturas, mas você não tem que mais para outra, não é a taxa, mas não tem que selo. Mesmo que tenha nada a nossa sessão para o governo, mas lá vem a lei cessa taxa. Porque não é empresário, tem que selo taxa. Lembra que o ataque foi na lei, não é? E a sessão mina para geradores, não tem problema bom. E agora não é a taxa russi, não é a lei. Mas não é o governo russi, instituições de controlo, não é o vice-patro, tem que estar matando, porque não é indícios de evasão fiscal, que tem que processar tofim, a lei russi que ela tem. Agora não é legal, não é o governo, não é a situação. Mas pronto, talvez, como o ministro do transporte, como o ministro do transporte, talvez ele facilite mais. Mas não é o que acontece, tem que ir a aproximação, tem que ir a aproximação, a ação russi, membro do governo responsável do assunto. Se não é viola contra a lei russi, contra o regulamento russi, tem que ir a sanção, para o governo russi. Ele russi livremente a situação, não é? Isso prejudica. não é? Não é? Não é? Não é? Não é? que a suporta a sanção e a território nacional, tem que ir a cruz para a lei, não é vigora. não é? Não é? não é? Não é? Não é? Não é? serse membro do governo na casa, eu já devo ter uma intervenção. Mas o que tinha uma avalte de também que vai facilitar para'tas para a senção americana não existiria. Mas que não é, antes de que a companhia Saramor rejeita a declaração russa alfandega, também considera que a sessão de betula e errou na croma não é, lá os ilegais, mas bem, para esse procedimento, não é a empresa que coopera ou na polícia nacional, serviço de investigação criminal, onde presta declaração, não apresenta documentos. Aderito Semênis, Jaime dos Santos, Ziemén. A bancada de Senatê questiona o funcionamento da Clínica Fuan e a região administrativa especial do Icusi, Amberno. A discussão do Orçamento Geral do Estado faz a especialidade em Baraiwa. A bancada da oposição questiona, com a nova Clínica Fuan, o orçamento do Tocotolo Recim, que agora funciona. O orçamento Geral do Estado faz a especialidade em Baraiwa. A bancada da oposição do Icusi, o orçamento da Cribe, que agora funciona. A bancada de Senatê questiona, com a nova Clínica Fuan e a região administrativa especial do Icusi. O orçamento Geral do Estado faz a especialidade em Baraiwa. A bancada da Cribe e a região administrativa especial do Icusi. A bancada da Cribe e a região administrativa especial do Icusi. conhece gastado em Ossam da Clínica Refere, me bela o Saugat e Dede, também se reabertou a Clínica Refere e a lorão não lhe ressentir o fulano. A Clínica Curação, a minha esperança, na fato, senhora deputada, está gastado em R$ 3 milhões no investimento que se gastou em Saugat. Então, se a reabertou a Clínica, eu planejo a presença do Primeiro-Ministro no dia 27 e 26 na Clínica Curação. Então, investimos R$ 3 milhões, na Ossam da Clínica Curação, nós temos farmácia, nós vemos que o dia da Clínica nós fornecemos para o Hospital Regional ou o Hospital Referral, que é o Hospital Regional, também melhoramento para facilidades que inclui o laboratório, isolamento para a sala emergência, que é agora na hora da Ocona. Clínica de Amoros Fuangne, hari e a mandato ex-presidente da Autoridade de Raiua, Maria Alcaterinian, orçamento e negação da construção Clínica de Amoros Fuangne, a muito que estou contando o resino. Felicitas, o Parlamento Nacional considera manifestante que a manifestante Cira Moss exige o governo do Parlamento a torpar a pensão vitalícia, que considera criar injustiça social, que não seja o zero, e que o setor produtivo Cira beneficia o povo roto. Mas o membro do Parlamento considera manifestante Cira o órgão soberano no laia ética e moral também manifestante Cira que a gente tem que o povo cantem no naoctem. A minha cara diz, o manifestante é direto, mas o insulto é o órgão soberano. O manifestante Cira é o NGO Laohamutu, o líder do Sr. Celestino Barreto e o governo também é a equipa e a fortaleza que a análise é a comissão, é o Parlamento e o governo. E a minha tinta é o serviço que a gente tem o fórum, a gente tem o que a gente tem o que a sociedade civil que contribuiu a parecer técnico a fazer o nosso estado e a análise de uma cliente e a minha sempre ponderam que a minha relatória e a comissão também a minha serviço é o que a gente tem o que a gente tem a manifestante que a gente tem que a gente tem o órgão soberano e a gente tem que a gente tem o deputado e a gente tem que a gente tem o cara for a noite manifestante ser de encata contribuição para ser canal comissão o todo o direito à manifestação é uma autotonia mas é ética as normas e moral apelar que futura nação e exerção o intelectual o presidente do parlamento nacional considera manifestante sira contra a regra manifestação nebe tem que o distância metro a sira fosse edifício público então parece ser a cara que abusa tanto abusa e provoca a reação mais forte se é melhor manifestação nem viola a regra de 100 metros e universidade ela devia for fato se estudantes e a lara makhalo ação nem tebele tolera nem ida e talabando em ato halo manifestação nem ele halo a patins nebe desde que a viola regra de 100 metros e manifestação lua para tu insulta satan com acusações falsas nao ten lua esfera de deputado parlemento tomada na ato z de nao ten turlei número ida barra rinjuruanen lorongualo fulano fevereiro quando a liberdade reunião na manifestação artigo lima atete quando a atualiza reunião na manifestação em fato em público quando a coloca para o público menos o simetro atosida o sifato nebe localiza sede órgão soberano nian presidência oficial titular órgão soberania nian instalação militar não militarizada estabelecimento prisional sede representação diplomática no consular no sede partido político felicitas borges Zayme dos Santos GMN proposta lei hoje tiner reúndo a rua nulo recent ou município cira boat leu compara rotina sida anterior ter ter deputado sida e par parlament nacional decidir voto maioria a favor bop proposta proposta orsamento 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 ministro administração estatal hat proposta o O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Agora, para quem não é, saiba 81 milhões de dólares americanos. Bom, ainda não é, nessa parte desse compromisso, oitado governo constitucional, o compromisso do governo central, para que garante recursos financeiros, para que lhe oitam, vai em município, se não é, se ele financia despesas, se ele não é, se ele não é, se ele não é atribuições, se ele não é competência. Pergunta aí, por que razão é que município se não é orçamento balu-botliu, balu-quicliu? Pronto, alocação de orçamento em funções de, primeiro em funções de atribuições e competências, mas também em funções de área geográfica de cada município, número de funcionários de cada município, número de postos administrativos, número de suco, número das aléias de cada suco, de cada município. Então, o município será balu, nesse ano, Dili, por exemplo, alocação de orçamento no bote, 13 milhões de dólares americanos, porque o município Dili, já financia despesas, nem em barraquilho, mas despesas relacionadas com a gestão dos resíduos, sólidos urbanos de Dili, a gestão de lixo de Dili. O governante negatuta, mas que a execução do município Dili que, por cento nem no resíduo, mas o governo continua o orçamento do bote e a proposta do Zetina Nguyen, para atuar a gestão do lixo e a capital Dili. A execução do orçamento do município de Dili foi em uma catinja de 70%, pelo fato de que o orçamento do município de Dili é barraquilho para a gestão dos resíduos, sólidos urbanos de Dili, gestão do lixo de Dili. O governo aprova o projeto de gestão do lixo de Dili em retina, em que o contrato será, e está assinando, no Câmara de Contas, mas foi visto, no Ministério, mas foi noto estupressivo para a companhia todo, para a companhia ida, a coleção de lixo de Dilaran, a companhia ida, a coleção e a transportação, a companhia ida, a seus equipamentos para tal e da lãsera, para também o velho, a sua lixo, a companhia ida, a tratamento, a ter o controlado e ativa. Agora, como a companhia ida foi uma carrução do serviço, então o município de Dili é orçamento do Cidá, o Belé, a executa. A Rahu foi uma carrução que executa no trimestre terceiro, ou no trimestre, para a lãsera, também não é a execução do Cidá, mas para a lãsera, não é a execução do Cidá, porque a companhia ida foi uma carrução do lixo de Dili, a Rahu é uma carrução do serviço do trimestre. O orçamento neve aloca para o município Sanoloresin Tolune, a incluirão, e a proposta de lei OZ de Nandrejonrua, do Ruanoloresin Tolune, município Dili, Macbote, com montante dolar americano, com Sanoloresin Toluneu, município Baucau, dolar americano, com Hituresin, município Ermera, dolar americano, com Hituresin, município Viqueque, quase dolar americano, Tocon-Hitu, município Bobonaro, quase dolar americano, Tocon-Hitu, município Lauten, quase dolar americano, Tocon-Nen. Dunemos, município Cova Lima, quase dolar americano, Tocon-Nen, município Manatuto, quase dolar americano, Tocon-Nen, município Manufahi, dolar americano, Tocon-Limaresin, município Liqueça, quase dolar americano, Tocon-Lima, município Ainaru quase dolar americano tokon lima município Aileu dolar americano tokon hat resin no município Atauru aloca dolar americano tokon rua resin Agustino da Costa, Ilario Guzmão, ZMN Lider Nasional Kaira Lascenano Guzmão, Vila Onamai Timor-Leste, afuim viagem durante semana rua Lider Nasional Kaira Lascenano Guzmão, halao viagem para Portugal Rodicimo Prêmio Literário Guera Junqueiro, Riunrua Ruan Lúres Inhida e Afreixo de Espada Cinta Portugal Prêmio nebe ofreço-se Câmara Municipal de Afreixo de Espada Cinta Portugal Ia lorongualo fula novembro foi na Laisne Lider Nasional ne, nuda representante especial governo ba economia azul Nebe halau encontro o Conselho Administração Fundação Oceano Azul No se visita o cenário Lisboa Afentou Aeroporto Internacional, presidente Nicolau Lobato, Kaira Lascenano Guzmão Acompanho se equipa Ante Susik Aeroporto, pasajero Sira se fotoh mutu Kho Lider Resistencia ne, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, Jiamen Lider Nasional Kaira Lascenano Guzmão, hutsu bestudante Sira Atu preparaang hodikar hukumnya futuro Senana Guzmão, lihu si seremoni lorong mundial filosofia Ia Universidade da Paz Ba imi, roli bele, acompanha, compreende Rolino ne, ea futuro, quando imi carrai de ne, imi evita saida maxala imi hallo di aglutam saida ma glos Rolino ne, ea futuro, oi, 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 oi Baco, estudante Sira, durante manifestação Núnenya Russo, atu estudante Sira, lalika, atu do Sira, nia frustração iha público Tamba iha dalanceluk ba estudante Sira, atu atu Sira, nia preocupação Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, Jiamen Lider Nasional Kaira Lascenano Guzmão, hutsu fia la ociencia, maibé forma ema Atu hanoui, no halau raciocinu, hodiharei ba realidade Senana Guzmão, no hirassai orador iha cerimônia lorong mundial filosofia Iha Universidade da Paz Chate ten Filosofia la ociencia det, maibé forma ema Atu hanoui, no halau raciocinu, hodiharei cona barialidade Saida maklos, no saida maksala babuat rotu nebe moço iha vida Atu lehan, lalou xaula iha unica capacidade Enquipide intelectual, atu calia cona má filosofia Tama haula estuda filosofieira Tabu gadei, lius se manore na insira Atu entende filosofia No durante ao nevida, abuca aplica saida makal Compreende e conabá forma filosofica Atu hanoui, onde enfrenta situações da me moço Assunto primeiro, filosofia Conceito, filosofia e definição Compreende e conabá forma de hanoui Atu hanoui, no halau raciocinu, hodiharei cona barialidade Saida maklos, no saida maksala Atu lehan, lalou xaula iha analise Que hanoui, no halau raciocinu, hodiharei cona barialidade Desenvolvimento de uma sociedade solidária E fraterna Jimmy Fernandes, de Vialda Costa, Xiamen Líder nacional que era Alexandre Guzmão Hala visita para a Ema Rodificiência Hala tratamento no Terapia e Centro Nacional de Rehabilitação Becoradili E a visita na Karela Sanana Guzmão Conta a história o de Anima Inan Aman, husila barikirak nebe Hoh condição deficiente Há foi né Líder nacional nem moço Há sai foto a moto koh Inan Sira Inclui la barikirak nebe consulta Iha fati referi Ema hirak nebe ralau tratamento no Terapia e Centro Nacional de Rehabilitação Becoradili Composto do Sizovem no Labarixira Tomei da Silva Lucrece Bakum, Jemen Governo adia lançamento de subsídio familiar Doloratos Rua, Bafulam, Dezembro Chefe Estado, José Ramazorta E a quarta semana Promulga onaprojeto Decreto-lei Alteração da Hulu Badecreto-lei Número do Nuluresen Rito Barariho Rua, Runuluresen Rua Conava subsídio familiar Fim do ano Doloratos Rua Bakada Umacain Rua promulgação Governo adia lançamento E a primeira semana Fulam, Dezembro Tinan Nei Tamba técnico Sira Seihalotam Verificação dados Família Nebe Iha direto Atosimo Subsídio Refere Tamba nem Seihalotam Tempo Para tecnicers Hala serviço Para belé Atene Luz Dados Para tecnicers Para tecnicers Mais Crescimentos Mecai Queira Ela lembra Iha 339 mil Anebe Seihalotam Fila Fala Putra Zimba Dados Sernê Para tecnicers Bele Atene Kata Dados Para tecnicers Família Iha Território Lá Antomag Iha Muto Kira E Rony Orçamento Iha 68 mil Ones Iha Beneficiar Iha Makato Simo Vem Fim do ano Iha 2022 Minha Iha Primeira Semana Iha Dezembro E Bele Hala Pagamento Bele Lançar E No Mos Pagamento Decreto Número Tonur Resengito Barari Rua Rua Con Aba Subsidio Fim do ano Bacada Uma Cantina Lajo Carácter Universal May Be Fode Ba Família Sira Nebe Moris Vulnerável No Família Sira Nebe Vencimento Mensal Menos USI Dolar Atos Lima Orçamento Nebe Prevé Ba Subsidio Fim do ano Ne Hamuto Tocon Hito Pontual No Beneficiário Sira E Território Timor-Leste Hamuto Cri Huntou Nuno Reseng Sia Felicitas Borges Zay Medo Santos G Menos Metamalic Atenten Povo Macacota Luta Timor-Leste Nian Lê Russe Consul Da Popular E Lorant Tolonulo Fulano Agosto Tinan Rihumira Tosias Sian Lore Zansia Ministro Assunto Competente Libertação Nacional Atolia Hirak Ne E A Ceremonia Encerramento Verificação Dados Veteranos Tinan Rihumira Sia E Suku Vemasi Posto Administrativo Vemasi Município Baucau Turbetamalic Okurrasikane Naim Magpovo Maybedurrantene Povo Se continua Mori Sia Susser No Teres Laran Mas Imi Lai Amos Ir Lajal Imi Lai Amos Funu La Ramata Aldeia Netimor Laran Tomak Mão Xanana Mão Taur Mão Lolo Mão Lere Cernê Icus Abo Xavier Abo Nicolau Lobato Holt Membro Comitê Central Tira Tunt Tuna Cernê Mão Susser 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 Mais Ben Sira Funu Torre Riu Riu Tunt Atos 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 To Funu Na Atos Ramata Ita Boa Sira Decide O Prego Vai Independência Mas Sira I Lá Ida Vinte Quatro Anos Atos Sira Mos Lató Tamba Nema Hauden Katek Independência Resultado Consulta Popular Ida Atos Sira Sira Tudu Povo Timor Leste Atos Dolo Hat Nulo Resin Hat Atos Lima Ualo Nulo O Procento Hiton Resin Ualo Virgula Lima Makili Ukun Rasikan No Povo Timor Leste Rihun Senu Resin Hat Atos Tolo Ualo Nulo Resin Ualo O Procento Rolores Sin Ida Virgula Lima Makili Autonomia Abraão Amaral Zayme dos Santos Gemen Pentele Identifica Onacidadão Nainu Alu Inclui Presidente Aportel Conaba Equipamento Nebea Robert Lina Cromatula Porta Voz Pentele Superintendente Sefi Arnaldo De Araúzo Clarifica Conaba Polícia Nacional Serviço Investigação Criminal Identifica Onacidadão Nainu Alu Conaba Caso Robert Nacroma Nebetula Equipamento Ropesca Rururecen Rua Rede Pesca Unidade Rururecen Rua Motorizada Romarca Benelli Ida Aquário Xofá Osasan Siraceluk Departamento Invisão Criminal Ida Lorong 8 Fula Outubro 2022 Horas Tukuhat Loraik Sima Informação Relaciona Rua Passageiro Berlim Nacroma Nebea Mactula Rua O Beiro Vidro Ramoto 22 Unidades Nossa San Fornitura Baluch Surabá Indonésia Sem Manifest Lista Ou Lista Manifesto Equipa Investigação Departamento Invisão Criminal Intervenção Imediata No Hala Identificação Para Pessoal Membros Autoridade Sira Nebe Hala Canaria Porto Nebe E Conhecimento Para Caso La Fere Ramoto Emanay O Nebe Maka Polícia Invisão Criminal Nacional Bolo Hode Identificação Para Fote Sira Nya Declaração Rona Kroman Sai Hus Dili Bahalo Bahalo Contenção Jás Surabaya Bahia Dia 24 Fulano Abril 2022 Objetivo Bahalo Contenção Depois Rona Hode Hode Fulano Né Fila Mai Então A companhia A companhia A companhia A companhia A companhia A companhia Raulemos Utiliza Hode Tular Nessa Sã Ansa Vou Ver Vidro Né Não Mostra Sã Fulnitura Balo A companhia A companhia Anteona Sinha Lista Manifesto Arnaldo De Araúzo Hateta Enconaba Proceso Cidadão Nenual Unien Se apresenta Bahia Ministério Público A companhia Ministério Público Agora Faz Elaboração Autos Espera Que O Enquim Ministério Público Diz Arnaldo Arnaldo o que fornece a cidadão em uma aluninha inicial para representar o nome do Ministério Público da Fonte da República, cidadão em uma aluninha inicial. Antes, o diretor da Companhia Ser Amor, Raul Lemos, declara que se não é o problema não é legal, não é o procedimento. João Carlos Marito da Costa, amém. Pentele detém manifestantes de tolerância em se incluir em modificiência de tolerância e ação contra a decisão do Parlamento Nacional, e ação contra o Diazão do Parlamento Nacional. esta legislatura sira. Vem ter o requerido manifestante no deficiente hiracné para o comando do município de Lili, que deixou a investigação. Por volta de 11 horas, a Polícia Nacional do Timor-Leste, especialmente o comando do município de Lili, apoio máximo para o batalhão de ordens públicas, e que todos os estudantes hiracné para o comando do município se manifestou e demonstratou o recinto do município. A lei número 1 de 2016, quando a lei demonstratou, quando a manifestação a lei de Lili é um trabalho importante, e a lei de menos de 100 metros, então a lei implementou isso, e foi o que está aqui, que é o gado. Então, a gente, 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 para o processo. Nós estamos fazendo uma nova investigação, não é uma nova investigação, não é uma nova investigação, mas não é uma deficiência, mas não é uma deficiência, matando a minha mãe, não é uma doença, mas não é uma doença. Depois, nós estamos fazendo o processo de investigação, e hoje nós estamos completando 26 pessoas, e hoje nós estamos fazendo o Ministério Público, para que nós estamos fazendo orientação. Além do Comando Municipio Dilimos, considera manifestante esse movimento Alianza Movera Nacional ilegal, também não é uma base legal. Nós estamos acompanhando hoje nós estamos fazendo o trabalho, nós estamos fazendo o trabalho, nós estamos fazendo o trabalho, para o trabalho, para a base legal, para o trabalho, e quando eles estão fazendo o trabalho, então nós estamos fazendo a fazer o trabalho, e as pessoas continuam, então nós estamos fazendo o trabalho, porque nós estamos fazendo o trabalho. Antes, nós temos licença, o processo de identificar que fez a manifestação a pedido, eu estou fazendo o trabalho, com o Constituição Civilian iniciais, eu estou fazendo o trabalho, Quando se detem. O Comando, o Comando Municipal, osso Redo deram direitamente com o Comando Zeral. E o Comando Zeral dizia com o Comando Zeral, ele está fazendo o processo de aprovação. Enquanto já lorão se não lores em Ida, Fulangne, deputado Sira e Parlamento Nacional decidiu cancelar proposta Sosa Careta Unidade de Tornores em Ida para deputado sexta legislatura Sira, tambem reto crítica maka suci movimento Sira. Marito da Costa, Tomeda Silva, GMN. Pentele, bando careta tula contentor, circula já tempo lorão. Mas que tinha reto lorão se não lores em Ida, governo criou na regulamento da careta tula contentor, atua a circulação e a capital dele, o horário não estabelece, mas continua a violar regulamento de circula já tempo, não implica engarrafamento já cidade dele. Também pentele, o DNTT, cria a falha horário de Fung, a careta tula contentor, Sira, a rua e a lorão, Ror e Sim, Ida, Fulangne, no Vembro, quando a careta tula contentor, atua circula já tempo lorão, não é bem reduz a engarrafamento já capital dele, não se selo multa bem hira contra o horário de fevere. E a segunda-feira, semana hoje, Ida, se ela tolera, se ela tolera, para a circulação, contentor, Sira, não é bem, mas calai, a lorão, a rua, se horas, tucunem, liu, minuto, limano, licenciado. Quando está manhã, sete horas, significa implementando. Então, circulação, contentor, Sira, mas calai, ia sete horas, hoje, sete horas, cala, significa viola, despeis conjuntos, né? Então, despeis, viola, despeis conjuntos, né? Sei, implementa, sanção, para, é, contentor, Sira, o artigo 10, lei, Código de Estrada. Sei, com a multa, a sanção, 75 dólares, a nessa, anterior, é, é, mas lá, você tira, não é, até te saiba, a companhia, Sira, outro. Tamba, de 75 dólares, né? A companhia, Sira, não é, aquela sanção, né? que, como é que a companhia, Sira, a coca, a tu viola, tá? Ame, sei, avança, bar, e, a artigo 57. E, artigo 57, lei, código de estrada, de barra, até te cata. Carreta, nebe, macbote, liu, notodan, liu, la, bele, halo, circulação, iha, capital díliga, ou, iha, estrada pública. Liulia, capital díliga. Antes de representante povo e uma foco, o Parlamento Nacional, Mós, questiona Bebek, carreta, tula, contetor, iraknebe, halo, circulação, latir, tempo, tamba, forresco, Mós, baiemania vida, inclui, implica, engarafamento. Tomé da Silva, marido da Costa, Zémen. Ita boa, será acompanhado na informação importante, Rússi, semana, idane, hamoto, que equipa, nebe, serviço, a produção, programa, idane, deseja, bom domingo, e tchau, tchau, e tchau.